Música Conforme o que determina a Constituição do Estado, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa recebeu representantes da Secretaria de Estado da Saúde para a apresentação do relatório referente ao terceiro quadrimestre de 2021. De forma virtual, foram exibidos os dados da execução orçamentária neste período. Eles foram divididos em três unidades gestoras e fontes de recurso. O Fundo Estadual de Saúde contou com cerca de R$ 5 bilhões em investimentos. Já o Investe Saúde, que é o Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde, teve um total de R$ 115.250. O Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Emosc e Cepom, recebeu cerca de R$ 33 milhões em recursos. Em relação ao percentual do orçamento aplicado por fonte de recurso, 70,67% foi através da fonte 100. Demais fontes correspondem a 29,32%. Para o programa Gestão do SUS, fontes 100 foram aplicados cerca de R$ 93 milhões nas ações propostas pelos deputados estaduais por meio de emendas impositivas, o que corresponde a cerca de 82% do total previsto. No enfrentamento à Covid-19, dentro do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, fonte 100, o orçamento previsto foi de mais de R$ 484 milhões, com empenho de 98,28% deste montante. Foram divulgados também os recursos aplicados no Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, além da produção de serviços de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.